As três da tarde estava eu, Adão, Bento, Johnny e Izaquiel em cima do morro. Às quatro da tarde chegou quatro meninas para tirarem foto. O Adão mandou eu, Bento descer para baixo, que ele, Johnny e Izaquiel se esconderam. Quando as meninas subiram, Adão abordou as meninas com a arma e forçou elas a ter relação sexual com ele. Adão me chamou e mandou o Bento ficar embaixo. Eu subi e Adão mandou eu ficar de vigia, enquanto ele trazia as quatro meninas aqui para esse lugar. Aí é que aconteceu tudo, os abusos. Em seguida o Adão pegou, levou as garotas para a beira da pedra e jogou elas lá de cima. Johnny então desceu e tentou terminar o serviço, mas o Adão não conseguiu terminar. Que serviço? Matar as meninas. E onde foi que ele amarrou elas? Para o abuso. Como foi que ela amarrou as meninas? Mão junto com o pé de caju, todas as quatro. E ele levou as quatro juntas ali para a pedra? Levou as quatro junto para a pedra e lá começou a jogar de um por um, em cima da pedra. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, sei lá, sei lá. Puxou. Cé ladinho. Mostra aí o celular onde foi que ele guardou os celulares. A outra aqui. Outro aqui e outra amarrada lá. E outro sentado de cima. Em seguida ele pegou elas. Depois que ele cometeu os abusos, trouxe. Pegou esse lado dela aqui. Em seguida levou ela para a beira da pedra e começou a jogar lá de cima. Aqui os quatro celulares. Aí quando ele jogou as meninas, o que foi que ele fez? Ele mandou Johnny descer, Johnny desceu e tentou terminar o serviço tacando pedra na cabeça delas. Quem jogou a pedra na cabeça foi o Johnny? Johnny. Aquele que está em cima do carro. Ou que está preso ali agora. Isso. E o Adão ficou aqui em cima? O Adão ficou aqui em cima enquanto eu e o Bentes corrimos. Quando nós vimos ele jogando as meninas em cima do morro. Eu avistei quando o Johnny desceu e começou a jogar pé nas meninas. Na cabeça delas. Foi quando eu vi a polícia correndo, vindo. Eu arrubo o Bentes, ele é uma varela e fumo batendo aqui para o local. De lá o Bentes foi para um lado e fui para o outro. E vocês estavam fazendo o que aqui? Nós estávamos junto com o Adão. Fazendo o que? Fumando, fumando doga, fumando maconha. Só maconha? Só maconha. O Adão e o Bento e esse outro que está lá, estava fumando pedra, cheirando pó. Não. Drogaram elas? Não.